Música Saúdos irmãos capazes do Senhor Amém 1ª Tessalonicenses capítulo 4 Nós vamos ler a partir do versículo de número 13 1ª Tessalonicenses Seu capítulo de número 4 Nós vamos ler a partir do versículo de número 13 Eu agradeço a Deus pela bondade Permitir que eu pudesse contribuir com a palavra de Deus Essa noite Deixo aqui o meu abraço ao pastor presidente dessa igreja O pastor Paulo, a irmã Abigail Não estão presentes, mas o pastor Misael, vice-presidente O pastor Ronaldo, segundo vice, aqui estão Receba a saudação do nosso pastor Paulo Freire E de toda a nossa igreja em Campinas Deus continue Os abençoando para a glória de Deus É um ensino Nós teremos dois dias Eu irei fazer a primeira parte Essa noite Com certeza nós não vamos terminar E Iremos amanhã Dar continuidade se assim Jesus não voltar Pretendo essa noite Pretendo essa noite trabalhar Sobre o que é escatologia bíblica A sua importância O destino das almas dos ímpios O destino das almas dos justos O que é o Hades, o Guiena e o Tártaro E se assim nós tivermos tempo Eu entro sobre arrebatamento da igreja Caso não Amanhã nós falaremos sobre arrebatamento da igreja Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro Se eu tiver um tempo hábil Eu falo sobre o período tribulacional E a segunda vinda de Cristo Milênio, Gog e Magog Juízo final Novos céus e nova terra Nós não teremos este tempo Mas quem sabe uma próxima oportunidade Nós trabalharemos E também a escatologia No livro de Daniel As 70 semanas de Daniel E a estátua de Nabucodonosor Eu quero ler com os irmãos A partir do versículo de número 13 Diz assim o texto Não quero, porém, irmãos Que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais Como os demais Que não têm esperança Porque se cremos que Jesus morreu E ressuscitou Assim também os que em Jesus dormem Deus os tornará A trazer com ele Dizemos-vos Pois isso pela palavra do Senhor Que nós Os que ficarmos vivos Para a vinda do Senhor Não precederemos Os que dormem Porque o mesmo Senhor Descerá do céu Com o alarido E com a voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro E depois nós Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles Nas nuvens Para encontrar com o Senhor Nos ares E estaremos para sempre Com o Senhor Pode tomar o seu assento Glória a Deus Essa carta A igreja de Tessalônica Ela vai ser escrita Pouco tempo depois De Paulo fundar A igreja de Tessalônica Não vou me ater muito No contexto histórico Mas para que os irmãos Irmãs tenham A ciência A igreja de Antioquia Que foi fundada Em Atos capítulo De número 11 A primeira igreja gentílica Ela se torna Uma base missionária Depois de receber O pastor Barnabé E depois Barnabé Ele traz Saulo de Tarso Para o ajudar E o auxiliar Na igreja de Antioquia Em Atos capítulo De número 13 O Espírito Santo Separou O Barnabé E o Saulo Para a primeira viagem Missionária E eles levam João Marcos Que era sobrinho De Barnabé Depois na segunda Viagem missionária Existe uma pequena Contenda Entre o Paulo E o Barnabé O objeto da contenda Era João Marcos Ele havia Abandonado Na primeira viagem Missionária O Paulo E também o Barnabé E agora o Paulo Ele se sente incomodado De levar o João Marcos Com ele Barnabé Então define Levar João Marcos Para um outro caminho Uma outra direção E Paulo nomeou Silas Para caminhar com ele Na segunda viagem Missionária É do saber dos irmãos Que o coração de Paulo Tinha o desejo De descer Para a Ásia Menor Para assim Propagar o Evangelho Diz o texto Que ele é impedido Pelo Espírito Santo Sendo assim Ele contorna Pela religião Da Míscia E ele chega Em Troade Onde ele descansa E já Bem tarde A noite Ele tem uma visão De um varão Macedônio Dizendo Atravessa a Macedônia E ajuda-nos Eles atravessam a Macedônia Eles encontram Uma mulher Vendedora de púrpura Por nome Lídia Da região de Tiatira Essa mulher Era uma empresária Paulo ele prega Pela graça preveniente Deus abre o coração De Lídia E a casa de Lídia Se torna um ponto De pregação Paulo ele vai Para o evangelismo Encontra aquela menina Que tinha um espírito De adivinhação Essa menina é liberta E aí todos nós sabemos Culminante a isso O Paulo e o Silas Vão ser presos E depois de orar E cantarinos Eles terão aquela experiência Do terremoto Correntes caindo E o carcereiro Também vai ser salvo O Paulo Quando ele sai De Filipos Ele passa Por Anfípolis E por Apolônia Ele não prega Nessas duas regiões E ele chega Na grande cidade De Tessalônica Diz o texto Que Paulo Ele procurou Uma sinagoga Ao sábado Onde havia Uma concentração De judeus Ele prega Por 21 dias Na verdade São três sábados E o texto diz Que eles alvoroçaram A cidade Paulo vai ser expulso De Tessalônica Porém Ele deixou Uma igreja Nessa região Depois o Paulo Ele vai sair De Tessalônica Vai passar por Bereia E depois de Bereia Ele vai para Atenas Quando ele chega Em Atenas O Timóteo E os Silas Não acompanham Paulo Eles ficaram Em Tessalônica O Paulo Depois de pregar No Areópago Em Atenas Em Atos 17 Ele parte Para Corinto E funda uma igreja Na Caia Por onde ele vai ficar Por um ano e seis meses É quando Paulo Recebe uma visita De Timóteo E também de Silas Trazendo um relatório Da igreja de Tessalônica De algumas dúvidas Que os irmãos Tessalonicenses tinham E é por isso Que Paulo Ele vai escrever Essa primeira carta O que nos chama a atenção É a perícope Que está no versículo 13 Até o versículo De número 18 Nesse contexto Paulo vai falar Sobre a esperança Dos que morreram Em Cristo E também da esperança Dos vivos em Cristo É exatamente O que eu vim fazer Aqui essa noite Trazer para nós Escorrendo e tecendo E concatenando Os eventos Sobre o destino Das almas dos ímpios Todos aqueles Que morreram sem Deus E também aqueles Que morrem em Cristo Para onde essas almas Vão E qual a esperança Daqueles que estão vivos Ou seja A nossa esperança Em Cristo Jesus Quando nós falamos Sobre escatologia Bíblica A expressão Escatologia Ela deriva-se De dois vocábulos Gregos Escatom Que significa Últimas coisas E a palavra Em nosso coração Do destino Tocar dois ou três Tocar dois ou três Levantar a mão E dar glória Mas a palavra de Deus Continua sendo O sustento E o fundamento Para a igreja De Jesus Cristo Segundo texto É a própria carta Que eu li Primeira Tessalonicenses Capítulo 4 Eu li do versículo 13 Até o 17 E o versículo 18 O Paulo diz assim Consolai-vos uns aos outros Com estas palavras A pergunta é Quais são estas? Uma regra muito básica Da hermenêutica é Todas estas É aquilo que está no contexto E o contexto O Paulo está falando Sobre arrebatamento da igreja E o mesmo Paulo vai dizer Existe um consolo Para a igreja de Tessalônica A igreja de Tessalônica Passava por muitas tribulações O Paulo poderia recomendar Por que vocês não fazem Uma campanha de sete dias A campanha da vitória Ou por que vocês não fazem A campanha do anjo A campanha da chave A campanha da porta Não, o Paulo não disse Nada disso O Paulo nos ensinou Que em meio às tribulações Existe um consolo Em nosso púlpito E o consolo é esse Jesus Cristo Ele vai voltar Jesus Cristo Ele vai voltar Então a importância Da escatologia bíblica Eu separei só dois textos Tem muito mais No entanto Que a cada 30 versículos No Novo Testamento Um fala da volta de Jesus Somente 4 cartas No Novo Testamento Não tem implicações escatológicas Que é a carta aos Gálatas Filemon Segunda e terceira epístola De João Todas as demais Falam sobre escatologia Tem apontamentos escatológicos Seja na tribulação Seja no milênio Seja sobre a volta de Jesus Seja sobre a segunda vinda gloriosa De Cristo Mas o que você precisa compreender aqui É que escatologia é a doutrina Das últimas coisas E se alguém lhe perguntar O que lhe fez sair Numa quarta-feira De sua casa Vir aqui a noite Em um culto Você vai dizer Porque o estudo escatológico Ele tem uma importância A primeira importância É porque eu preciso me preparar Para ter respostas A quem perguntar A razão da minha esperança E segundo Porque é um estudo consolador Eu sairei daqui preparado E sairei daqui também consolado Sabendo que o meu Senhor Está no controle De todas as coisas A pergunta que nós devemos fazer É sobre Qual o destino das almas dos ímpios E qual o destino das almas dos justos Ou seja Desde Caim Até o dia do juízo final Todos os ímpios que morrerem Dentro desse lapso Dentro desse tempo Para onde as almas desses ímpios vão Desde Caim Até o dia do juízo final Ímpios estão morrendo agora Tem ímpio morrendo As suas almas vão para onde Primeiro precisamos compreender O aspecto morte A palavra morte Vai aparecer a primeira vez Na Bíblia Na verdade Em Gênesis Capítulo 2 Versos de número 16 e 17 Necessariamente o 17 Deus ele criou Adão Mas antes de criar Adão Deus já preparou o ambiente Porque Deus jamais te levará Para o ambiente Sem que antes ele não o tenha preparado Eu vou repetir Deus não te levará Para o ambiente Sem que antes ele não o tenha preparado E quando Deus colocou Adão No jardim No Éden Deus dissera De todas as árvores do jardim Você pode comer Mas tem uma árvore Que você não poderá comer E essa todos nós sabemos É a do conhecimento do bem e do mal Mas a ordem veio Com uma sentença Caso Adão Viesse a comer Deus dissera No dia em que da árvore Do conhecimento do bem e do mal Você comer Em hebraico é Morrendo morrerás Essa expressão não cabe Na transliteração Para a língua portuguesa Então ficou No dia em que da árvore Do conhecimento do bem e do mal Você comer Certamente morrerás Ou seja Se Adão comer Do fruto da árvore Que Deus dissera Para não comer Ele iria morrer E o Paulo Quando escreve A igreja de Roma No capítulo 5 Versos 12 Diz Paulo Aos romanos Porque o pecado Entrou no mundo Por um homem Logo A morte passou A todos os homens O que nós aprendemos Que o pecado Entrou no mundo Por um homem A saber Adão Se não existe o pecado Não existiria a morte Logo A morte é consequência Do pecado Quando Adão Ele peca Ele morre E a Bíblia trata Com três tipos De morte Quantos tipos? Diga bem forte Espiritual Física E eterna Então A Bíblia Ela trata Descreve Atesta Ratifica E corrobora Três tipos de morte Espiritual Física E eterna Quando Adão peca Adão morre Mas Adão vai morrer Espiritualmente Fisicamente Ele vai morrer Com novecentos E trinta anos Logo O que nós entendemos Quando Adão Ele peca Ele morre espiritualmente E a Bíblia fala Sobre morte espiritual Fala Efésios capítulo 2 Versos 1 Palavras de Paulo E eu gosto E eu gosto muito De ver o que eu estou Vendo agora Pessoas com caneta E caderno Anotando Na verdade Eu prefiro Um milhão de vezes Alguém com a caneta Anotando Do que cutucando O irmão Para receber um jargão Profético Na verdade O texto de Efésios 2 1 diz assim Vocês estavam mortos Em delitos e pecados Para quem Paulo escreveu Para uma igreja Paulo está dizendo Vocês estavam mortos Mas agora Estão vivificados Que morte é essa? Espiritual Paulo está escrevendo Para vivos Mas que outrora Estavam mortos Por conta de delitos E pecados Então vocês foram Vivificados Pela palavra de Deus Porque vocês estavam mortos Em delitos Em algumas traduções Em ofensas E pecados Mas quando nós lemos Apocalipse capítulo 3 Versículo de número 1 Das sete igrejas da Ásia Nós temos uma carta Direcionada A igreja de Sardes Dizendo Vocês tem nome De que vive Mas estão mortos Que morte é esta? Espiritual Então nós já aprendemos Que quando o pecado Entrou no mundo Entrou três tipos de morte Espiritual Física E eterna A morte espiritual É quando Adão Ele come Ele morre espiritualmente E já disse Fisicamente Ele vai morrer Com 930 anos O que você aprendeu Aqui já essa noite Dentro deste contexto Sobre aspecto morte É que se não existe O pecado Não existiria morte Só que Paulo Em Romanos 3 23 Ele nivela A igreja de Roma Ele diz Todos pecaram E destituídos Estão Da glória de Deus O que Paulo Está descrevendo A igreja de Roma Se todos pecaram Todos morreram Logo Todos nós Nascemos mortos Em pecado Permita-me te confrontar E descaracterizar Um costume Que nós temos Em nossas igrejas brasileiras Dentro de nossos arraiais Ninguém aqui Nasceu em berço evangélico Se você for Por exemplo Na cidade de São Paulo E procurar em algum shopping Um berço evangélico Você não vai encontrar Saia e vai para a Europa Entre em algum shopping E pergunte para o vendedor Tem algum berço evangélico Aqui? Esse berço não existe Nos Estados Unidos Também não Para não perder tempo Em lugar nenhum No mundo Existe um berço evangélico E por quê? Porque ninguém nasceu salvo Todos nós nascemos Mortos Em pecado Mas vou abrir Um parênteses aqui O Deus Que nós servimos Ele quebrou a regra Eu vou te explicar Porque se as crianças Morrerem Antes mesmo De confessarem A Cristo Como salvador Jesus disse que delas É o reino dos céus Criança que nasce Especial Com algum problema físico Por exemplo Que dificultaria ela De compreender O que é se arrepender Pecar E crer Quem é Jesus Dentro desse bojo Todas as crianças Serão salvas Sendo assim Jesus ele mesmo Quebra a regra Fecha um parênteses Mas isso não significa Que você nasce Em um berço evangélico E que você já nasceu salvo Porque seus pais São cristãos Você nasceu em um lar cristão Porém Você nasceu morto Espiritualmente E lá vai Se nessa vida Você nascer Uma única vez Tu morrerá duas vezes Mas se você nascer Duas vezes Tu morrerá uma Se você não pegou Não há problema nenhum Porque o Nicodemos Talvez morreu E também não tenha pego Vou repetir Se nessa vida Você nascer Uma única vez Tu morrerá duas vezes Mas se você nascer Duas vezes Tu morrerá uma Eu vou explicar Se nessa vida Esquece berço Não existe Se nessa vida Você nascer Uma única vez Do ventre da sua mãe Nasceu uma Tu vai morrer duas Por que? Nasceu do ventre da mãe uma Um dia você vai morrer fisicamente E um dia No juízo final Apocalipse 20 A partir do verso 11 Você receberá o dano Da segunda morte A morte eterna Nasceu uma Morrerá duas Mas se você nascer Do ventre da sua mãe uma E depois nascer Da água e do espírito Duas Tu só morrerá uma Fisicamente Só porque deu glória Agora eu vou dizer Mas ainda que esteja morto Tu viverá Como vocês estão mais animados Eu tenho uma boa notícia Eu não sei qual Há uma geração Que não vai morrer nenhuma Se todos nós Nascemos mortos espiritualmente Permita-me Venha comigo Quando Deus criou Adão Gênesis 1.26 Façamos um homem Em imagem e semelhança Gênesis 1.27 Criou Deus o homem Gênesis 2.7 Formou Deus o homem Na verdade O homem ele foi Feito Criado E também Ele foi formado A palavra hebraica Para Gênesis 1.26 É Assá Gênesis 1.27 Bará Gênesis 2.7 E Atzá Por conta do tempo Não dá pra explicar isso O que eu quero lhe adiantar É que Deus pegou Do pó Do barro E soprou o ruach E o homem se tornou Na nossa tradução Almeida Corrigida diz O homem se tornou Uma alma vivente Por conta desse texto Alguns dizem Eu sou uma alma E eu faço pra você Uma pergunta Letra A Você é uma alma Que tem espírito e corpo Letra B Ou você é um espírito Com corpo e alma Ou letra C Você é um corpo Com alma e espírito Antes que você erre Nenhuma das três Se você disser Eu sou uma alma A palavra alma Em hebraico É nepesh Em grego Psirê A palavra alma É uma palavra polissêmica Vou procurar ser O mais simples possível E menos técnico O que eu quero lhe adiantar É que o que vai definir A palavra alma É o contexto Te dou um exemplo Diz na bíblia Que mais de 70 almas Desceram para o Egito A alma desceu E o corpo ficou em Canaã Nós também analisamos Dessa forma No culto de domingo Quatro almas Aceitaram a Cristo Ou seja O corpo ficou no banco E sua alma aceitou Não A bíblia Em alguns contextos Ela descreve a alma Como um todo Mas também em Levítico Vai transmitir a ideia Da alma Como a parte imaterial Onde há vida Em 1 Tessalonicenses 5.23 Por exemplo Santificar em tudo Espírito, alma e corpo Logo Está nos mostrando E remetendo Esse texto Que a alma É a parte imaterial Por conta disso A nova Almeida Atualizada Já não mais traduz O Gênesis 2.7 Como E se tornou Uma alma vivente Agora está E se tornou Um ser vivente É a melhor tradução Você não é uma alma Porque se você morre A tua alma morre Mas a alma não pode morrer Porque a alma é imortal Mateus capítulo 10 Versos 28 Não temei aquele Que só pode matar o corpo De modo nenhum Pode matar a alma E também aqui Não tem nenhum adventista E nenhuma testemunha de Jeová Pelo menos espero Sendo assim Você não é uma alma Você é um ser Composto De espírito Alma e corpo Por que estou te dizendo isso? Porque nessa tricotomia E mesmo que você seja Alguém que defenda a dicotomia Não importa Existe uma parte imaterial E uma parte material A parte imaterial É espírito e alma O que liga o homem a Deus? O espírito humano Porque Deus é espírito Logo O Deus que é espírito Se relacionava No espírito humano De Adão Quando Adão morre O seu espírito humano Que tinha vida Morreu Por isso a Bíblia descreve Estão mortos Em ofensas E pecados Quando alguém está morto Espiritualmente É porque seu espírito humano Que liga o homem a Deus Está morto Quem manda no corpo? A alma A alma é responsável Por sentimento Vontade E pensamento Se você pensa É a alma Se você sente É a alma Se você deseja É a alma Mas se chamar um ímpio lá fora E colocar sentado aqui no banco No meio do culto A gente cantar 80 louvores Fica de pé Senta Fica de pé Senta Mais um louvor Fica de pé Senta Fica de pé Senta O louvor vai entrar no ouvido E vai parar na alma Deus habita no meio dos louvores Diz o texto A alma do ímpio Vai se sentir prazerosa Desejosa Até de querer vir a Cristo Mas ele não consegue vir E por quê? Porque ele foi afetado Completamente pelo pecado Aí vem alguém aqui E conta um testemunho Entra no ouvido E para na alma Ele sente até vontade De querer ter um testemunho igual De querer ter a força Que você teve Porque ele até acha Que é por força E por mérito Mas ele não consegue ir Aí vem alguém aqui E diz Escutuca irmão Fala pra dois ou três Ele até faz também Só que isso também não resolve Aí chama alguém aqui Faltando 30 minutos Para acabar o culto E esse alguém abre Este livro E vai pregar O evangelho Quando o evangelho É pregado Depois de 80 70 louvores Só a palavra Ela invade em um lugar Que o louvor não invade Que a palavra da carochinha Não invade Que contos de tempo De ministério Também não invade Só a palavra É viva Eficaz Como uma espada De dois gumes Aonde a palavra vai Entre a alma E o espírito Só a palavra Só o evangelho Consegue penetrar lá E como a palavra É viva E eficaz O espírito santo Convence O pecador Do pecado Da justiça E do juízo Terminando de pregar O pregador diz Tem alguém para Jesus Claro que o pregador Não vai dizer Dê o primeiro passo Que depois Deus vai dar o dele Isso nunca vai acontecer É sempre Deus Que dá o primeiro passo A iniciativa da salvação É de Deus E quando o ímpio Crê De todo o coração E ele confessa Com teus lábios O que acontece Aquele que estava morto O espírito humano morto Recebe o espírito santo Que habita no espírito humano Aí ele nasce de novo E aquele que estava morto Já está com vida Levanta da mão E dando glória a Deus Por isso que é inevitável Que você fique me olhando assim E não demonstre Que você tem vida Porque todos Quanto receber o espírito santo Estes tem vida Tem algo que move Movimenta aí dentro de você Estou dizendo Que não é o pregador Que te movimenta O que te movimenta É a palavra e o espírito santo Quem estava morto Agora tem vida Mas imagine Que esse ímpio Que agora nasceu de novo Vai embora Para a sua casa A alma ainda tem vontade De ir para o boteco beber Mas agora tem um espírito lá dentro Mas agora tem um espírito lá dentro Dizendo Amanhã tem ensino E vamos nos embriagar No espírito Imagine que ele ainda Tem pensamentos ruins Mas agora tem um espírito santo Levando ele Para ter a mente de Cristo E ele não vai voltar Mais para o boteco E nem para a prostituição Eu te explico por que Porque o Pedro Quando escreve uma carta Eu vou parafrasear a fala De Pedro Para simplificar o máximo Para ficar bem entendido Para os jovens O Pedro diz assim Vou parafrasear Permita-me Se pegar uma porquinha E dar um banho nela E colocar um lacinho Talquinho E perfume Fica até bonitinha Mas é porca E se levar para dentro Do seu condomínio E colocá-la dentro Sobre o tapete Ela vai ficar Mas Pedro diz Se deixar a porta aberta E ela escapar Ela vai para a lama Por quê? Porque a natureza Da porca é lama Imagine você Comprando um maltês Todo bonitinho Branquinho Leva no pet Dá banho Fofinho Cheiroso Lacinho Leva para dentro Da sua casa Se ele comer algo Pedro diz E passar mal Ele vomita O pior não é vomitar É pior que ele come do vômito E Pedro diz Ele come sim Mas por que ele come? Porque a natureza do cão Quando vomita É comer Sabe o que Pedro está dizendo? Que aqueles que aceitaram Jesus Pela palavra E tem o Espírito Santo lá dentro Ele tem agora Uma outra natureza Se tem uma outra natureza A lama não é mais seu lugar Você não come mais aquilo Que outrora você vomitou Se deixou o cigarro Agora você não come mais Se deixou a maconha Já vomitou Você não volta mais Por na boca E por quê? Porque você recebeu Uma nova natureza A natureza divina Não sei se vocês perceberam Eu não vim fazer barulho Mas eu vim para que você entenda Que após o novo nascimento Você foi regenerado Recebeu uma nova natureza E é um Espírito Santo Que move dentro de você E toda inclinação para a carne Você tem um Espírito Que milita contra ela Te trazendo para as coisas espirituais E é por isso que você está aqui Essa noite Mas a pergunta que gravita E permeia aqui essa noite No começo da minha fala era Qual o destino das almas dos ímpios? Então imagine que o ímpio Está dentro do carro Embriagado E ele colide o seu carro Misericórdia Mas isso pode acontecer Ele colide com uma escânia Quando ocorre o óbito Quando a alma deixa o corpo Isso é morte física Ele já estava morto espiritualmente Agora ele morre fisicamente Vai esperar o Samu O bombeiro Para levar o corpo Para algum lugar A alma naquele momento Já deixou o corpo E essa alma tem um destino Essa alma vai para um lugar Chamado de inferno Preciso da sua atenção aqui Por gentileza A palavra inferno É uma palavra latinizada É uma palavra em latim Quando a Grécia De Ptolomeu No século 300 anos antes de Cristo Três séculos antes de Cristo A Grécia sempre foi movida Pela intelectualidade Todas as literaturas Que chamavam a atenção Dos gregos Eles queriam uma cópia Para eles Sendo assim Eles pediram uma cópia Do antigo testamento Que nós conhecemos Como a bíblia hebraica Pediram uma cópia Para o grego É chamada de septuaginta Porque segundo a tradição Alguns 72 homens Se debruçaram A traduzir Do hebraico Para o grego O novo testamento Já é em grego O Jerônimo Ele foi traduzir Essa bíblia Para o latim E por quê? Porque a língua predominante Era o aramaico O hebraico Já estava caindo De desuso E o grego O latim Era uma língua Mais culta Já havia uma tradução Antes em latim Que era uma linguagem Mais rebuscada Porém agora Jerônimo vai escrever A vulgata latina A expressão vulgata Em latim É vulgar Não vulgar Preterizado Como em nosso contexto Vulgar É escrever uma bíblia Na língua do povo Quando ele se deparou Com a palavra Hades Ou com a palavra Geena Que se escreve Geena E se escreve Hades Com H Mas o H No grego Tem som De R Assim como O hot dog Em inglês Assim como Também a maionese Helmas Logo A palavra Hades Quando ele se deparou Com Hades Com tártaro Esse tártaro Não tem nada a ver Com o nosso dente do fundo Ok? Essa palavra É emprestada Da mitologia grega Um lugar de aprisionamento Dos deuses Segundo uma crença pagã Então O Hades O Guena Que se escreve Geena E o tártaro Quando ele se deparou Com essas palavras Ele as traduziu Para inferno E o que parece Que Hades Inferno Tártaro Inferno Guena Inferno É tudo o mesmo lugar Quando na verdade não O que é então O Hades O Hades É um estado intermediário A habitação Das almas Dos ímpios Logo Todo ímpio Que morre A alma dele Vai para o Hades Em Lucas 16 Eu não sei se é possível Colocar aqui No versículo De número 22 Por exemplo Necessariamente O 23 Percebe-se Que o rico Quando morre Ele é levado Para o Hades Só que em algumas Traduções Como aquela Está E no inferno Ergueu os olhos Ele está no inferno Mas a palavra ali É Hades O Hades É um lugar Onde a alma Dos ímpios Estão agora Atormentado Em chamas Se você veio Para essa aula Aqui essa noite Para esse ensino Se alguém lhe perguntar Qual o destino Das almas Dos ímpios Você vai dizer A nossa Bíblia Diz que é o inferno Porém No original A palavra É Hades E Hades É um lugar Onde a alma Dos ímpios Está E eles estão Sendo atormentados Eles estão dormindo Não Eles não estão dormindo Até porque Ninguém vai ser atormentado Por aquilo que não sabe As almas dos ímpios Estão em consciência E porque Paulo Em 1 Tessalonicenses 4 Versos 3 Ele diz Não quero irmãos Que sejais ignorantes Acerca dos que dormem A palavra dormir É um eufemismo O que é um eufemismo? É um recurso de linguagem É alguém dizer assim Essa senhora Ela veio a falecer E agora Ela está descansando A palavra descansar É suavizar Algo complexo Que é a morte Isso é um eufemismo Na verdade O que dorme O que descansa É o corpo A alma está em consciência No entanto Que este rico Ergueu os olhos E disse Pai Abraão Permita-me Pegar a ponta Do meu dedo Porque estou sendo Atormentado em chamas E refrescar ela aí Onde você está Mas havia um abismo Intransponível Que não permitia Quem estava no Hades Ir para o seio De Abraão E esse abismo Tem por nome Tártaro Que está em 2 Pedro Capítulo 2 Versos 4 E lá também Vai aparecer A palavra inferno Deus não perdoou Os anjos Ou não poupou Os anjos Que pecaram E havendo-os lançado No Aqui é tártaro E o que é o tártaro É um abismo Onde alguns demônios Estão aprisionados Todos os demônios Estão aprisionados? Não A maioria dos demônios Estão soltos Nas regiões dos ares E tem muitos Aí para as ruas Também procurando corpo Para possuir Não só corpos humanos Mas também de animais Como aconteceu em Gadara Os demônios foram Para os porcos Mas esses demônios Estão aprisionados Não sabemos o porquê Esses demônios Estão aprisionados Mas um dia Esses demônios Sairão daí No toque da quinta trombeta E o nome de um É Abaddon Apolion Eles vão sair Para atormentar a terra Por alguns meses Semelhantes Eles são agafanhotos Com picadas De escorpiões Mas não fique me olhando Assim apavorado E nem apavorado Porque neste momento Estaremos na eternidade Recebendo recompensas Do céu Então o ímpio Quando ele morre A sua alma Vai para o Diga Hades Que a nossa Bíblia Chama de E esse lugar É um lugar de Tormento Tudo bem? Ok? Então percebe-se Que esse Hades É como se fosse Uma antessala Porque vai chegar O dia no juízo final Que todos os ímpios Ressuscitarão E serão lançados No Guena Então o Guena Não foi inaugurado Vou lhe dar um exemplo Onde aparece a palavra Hades Por exemplo E vós O que vocês dizem Que eu sou? Essa é a segunda pergunta A primeira O que os homens Dizem que eu sou? Alguém disse Estão dizendo Que o senhor é João Batista Outros estão dizendo Que o senhor é Elias Outros estão dizendo Que o senhor É o Jeremias E vocês? O que vocês dizem Que sou? E aí o Pedro diz Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Dissesse bem Simão Filho de Barjonas Não foi carne Nem sangue Que te revelou Senão o Pai Que está dos céus E sobre esta pedra Edificaria minha igreja E as portas do Hades Não prevalecerão Contra ela Vou te dar um exemplo Se houver aqui Em Poços de Caldas Uma perseguição Contra a igreja Você não pode vir Para o púlpito E dizer assim As portas do Hades Não vão prevalecer Irmãos É claro que muita gente Vai dar glória a Deus Sem entender O que eles pensam As portas do Hades Não vão prevalecer É que essa perseguição Não vai prevalecer Ainda que as perseguições Não prevaleçam O versículo Não tem nada a ver com isso O que o versículo Está dizendo é Se Jesus Não tivesse Sido morto E ressuscitado A morte Não teria sido vencida Se a morte Não foi vencida Todos nós Quando morrêssemos Iríamos para o Hades Mas como a igreja Venceu a morte Através de Cristo Jesus está dizendo As portas do Hades Não pode deter Um cristão lá E por quê? Porque Cristo Venceu a morte Em 1 Coríntios 15 Paulo diz A igreja de Corinto Se Cristo Não ressuscitou É vã Nossa fé Se Cristo Não ressuscitou Estamos mortos Em pecados Em miúdos O que Paulo está dizendo Se Jesus não Ressuscitou Não era nem para você Estar com essa caneta Esse caderno Anotando nada Coloca a Bíblia No banco Fecha a igreja Cada um vai para sua casa Procurar alguma coisa Para fazer na vida Só que Paulo diz Mas como ele Ressuscitou Com ele Nós também Ressuscitaremos Porque ele é o primogênito Dentre os mortos Porque ele é o primogênito Dentre os mortos Porque ele é o primeiro Que ressuscitou Ah mas alguém Poderia levantar as mãos E dizer Eu contesto Porque tu contesta Como ele pode ser O primeiro a ressuscitar Se só no novo testamento Houve ressurreição De Lázaro A filha de Jairo E o filho da viúva de Naim Tem três ressurreições Que antecederam a dele Como ele pode ser O primeiro O primogênito Simples É porque esses três Que ressuscitaram Morreram novamente Mas Cristo é aquele Que ressuscitou Para nunca mais morrer Então você já aprendeu Que os ímpios Quando morrem As suas almas Vão para um lugar Que na nossa tradução O chama de inferno Que é uma palavra em latim Porém Essa palavra no grego É rades Que é um lugar de tormento Aí vem uma outra pergunta Não quero mais saber de ímpio Eu quero saber da gente Calma No antigo testamento A salvação era por fé Existem alguns assembleanos Meio desajuizados Que defendem salvação No antigo testamento Por lei Eu não sei de onde Ele tirou isso A lei não salva ninguém Salvação sempre será Pela graça Mediante a fé Prove Hebreus Capítulo de número 11 Pela fé Abel Pela fé Abraão Pela fé Isaac Pela fé Moisés Pela fé Jefité Pela fé Raabe Pela fé Até Ruth Pela fé Até Betseba Isso é graça Agora preste atenção No antigo testamento Os que morreram em Cristo As suas almas foram para onde? Diga bem forte Seio de Abraão Esse texto está em Lucas 16 A partir do verso 22 E olha que privilégio E aconteceu que o mendigo morreu E quem o levou para o seio de Abraão Foram os anjos Mas quando o ímpio morre A Bíblia não diz que os anjos levaram É provável Por inferência Que quem leva são os demônios Mas quando um justo morre Quem leva são os anjos Todos os mortos no antigo testamento Desde Adão E aí nós vamos ter Abel Sete Enos Cainama Lalael Jarede Enoque Lameque Noé Todos que morreram no antigo testamento Salvos As almas foram para o seio de Abraão Em consciência Mas há um detalhe E os cristãos que morrem hoje Vão para o seio de Abraão A igreja é um plano na eternidade Ela nunca foi anunciada no antigo testamento Mas ela vai ser anunciada em Cesareia de Filipe Sobre esta pedra edificaria minha igreja Mas ela vai nascer na cruz do Calvário Mas ela vai ser inaugurada em Pentecoste Só por causa desse aleluia Eu vou explicar algo aqui Quando Deus Aí preciso da sua atenção Quando Deus ele criou Adão Ele formou Eva da costela Segundo Mateu Henrique A mulher não foi formada da cabeça Porque senão a mulher teria domínio sobre o homem Ainda que algumas tem né Mas não era para ser Mas Escapou Não pode ser do osso da cabeça Porque senão ela teria domínio Mas também não poderia ser dos pés Porque a mulher não foi criada também para ser pisada pelo homem Mas foi da costela Ao lado Para caminhar Ser amada A auxiliadora Do homem Então o primeiro Adão A primeira anestesia geral da história Deus adormece Adão E da costela de Adão Uma mulher Para ser amada O segundo Adão Está na cruz Ele entregou ao Pai o Espírito Permita-me Entre aspas Ele dorme O soldado não rasgou a cabeça Para sair água e sangue Nem dos pés Para sair água e sangue Mas ao lado Quando sai água e sangue Do sofrimento de Cristo Também uma mulher Igreja Para ser amada Auxiliadora Caminhar com ele Não, isso é coisa da sua cabeça Não, eu não vim como pregador Triunfalista Eu vim como teólogo E eu provo o que eu estou te dizendo O Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5 Olha o que ele diz Eis que vos digo é um mistério Assim como Cristo amou a igreja Vós maridos amai as vossas mulheres E Deus é tão bom comigo Que a tradução exata está ali Ao meio da corrigida fiel Se por gentileza Você já vai enchendo o pulmão de ar Porque não tem como não dar glória Efésios capítulo 5 Versos 30 Pelo amor de Deus Olha o que Paulo diz Porque somos A igreja Membros do seu corpo Da sua carne E dos seus ossos Mas é sobre isso que eu queria falar É como ele deu glória a Deus Aí eu contei essa Mas preste atenção Se a igreja é inaugurada em Pentecostes E ela nasce na cruz Os que morreram no Antigo Testamento Porque o Antigo Testamento Não vai só até Mateus 1 O autor dos Hebreus diz que Após a morte do testador Se tem o testamento Quando o testador diz Está consumado Então até ali é o Antigo Testamento Do estar consumado para frente A Novo Testamento Logo A igreja Ela nasce então na cruz Mas ela é inaugurada em Pentecostes De Pentecostes para trás Todos os que morreram em Cristo Os que morreram no Antigo Testamento Na expectativa do Messias Eles foram levados para o seio de Abraão Aí vem uma pergunta E nós Também iríamos para o seio de Abraão? Por gentileza Se nessa mão eu tenho Lucas 16, versos 22 Seio de Abraão Nessa mão eu tenho um outro texto E esse outro texto É porque desde as nove da manhã E aqui vai para os críticos Que depois vão falar mal de mim Até dez para as três da tarde Mais ou menos Ou quinze para as três Tem dois ladrões Insultando Jesus Um está dizendo Salvou a tantos outros Não pode salvar a ti mesmo Desça-te da cruz Agora eles vão me criticar O Pilatos pegou uma placa E colocou sobre a cabeça de Jesus Na cruz Este é o rei dos judeus É o primeiro panfleto evangelístico da história Quando ele colocou Este é o rei dos judeus O ladrão na cruz olhou Logo pensou Se ele é rei Ele tem um reino Lembra-te de mim No original é Quando vieres no teu reino E Jesus olhou para ele e diz Na verdade Na verdade te digo O Rodrigo Silva diz que é outro dia Mas a Bíblia diz que é hoje Hoje mesmo estarás comigo no paraíso É naquele mesmo dia Segura Se eu tenho Lucas 16, 22 Seio de Abraão nessa mão Mas Lucas 23, 43 Paraíso nessa mão Eu poderia dizer Seio de Abraão e paraíso É o mesmo lugar Mas um ex-ladrão Vai inaugurar um lugar novo Que é o paraíso Isso é a graça de Jesus Porque o homem que disse Não matarás É um homem que era um assassino De um egípcio Foragido da justiça E Deus chamou ele Para ser o legislador da lei Isso não é a graça, irmão Ok Mas é sobre isso que eu quero falar Sendo assim Se eu tenho o paraíso nessa mão E seio de Abraão nessa Eu poderia dizer Bom, seio de Abraão e paraíso É o mesmo lugar Porém O apóstolo Paulo escrevendo A segunda carta A igreja de Corinto Capítulo 12 Ele vai falar sobre Algumas revelações e visões Aí Paulo tira o corpo fora E diz Conheço um homem Está falando dele mesmo É que ele é muito humilde Conheço um homem Que no corpo Fora do corpo Não sei Deus o sabe Este foi arrebatado Ao terceiro céu E que terceiro céu é esse? É o paraíso Aí eu penso O seio de Abraão era embaixo Um pouquinho mais acima do Hades Mas o paraíso então é em cima E para comprovar isso Apocalipse capítulo 6 Versículo 9 e 10 Almas Daqueles que vão serem decapitados Do período tribulacional Salvos Clamam debaixo do altar Ora Se clama tem consciência E se é debaixo do altar É em cima O que eu entendo Que em algum momento Cristo Deus Preste atenção Existe uma natureza divina Existe uma natureza humana Como homem Ele chora por um amigo e Betânia Mas como Deus Ele diz Sai para fora Lázaro Como homem Ele diz Mulher Tenho sede Como Deus Quem tem sede vem Eu tenho água da vida eterna Como homem Ele senta no poço de Jacó E diz Estou cansado Como Deus Vinde a mim os cansados E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Posso contar mais uma? Como homem Ele dorme na popa do barco Como Deus Quem é este? Ah Quem é este? Que até o vento e o mar Obedece Então quem morre na cruz É Jesus homem Porque se Deus morreu na cruz Acabou o cristianismo Deus não morre Deus é eterno Quem morre é Jesus homem Mas o Jesus Deus É possível que ele desceu As partes baixas da terra Pregou os espíritos em prisão A palavra pregar É anunciar a vitória Por favor Não vai me dizer Que ele fez apelo lá para ímpio Após a morte Segue-se o juízo Isso é coisa de pregador Triunfalista em um congresso Mais ou menos há uns oito anos atrás Não deixa essa moda Entrar na Assembleia de Deus Belém Não por gentileza Que aqui é a casa do pão Ele desceu E anunciou a vitória Pegou o seio de Abraão E levou para o paraíso Todos os que morrem Em Cristo As suas almas Espírito Vão para o paraíso Imagine Aqueles que morreram do Titanic Crentes tinham naquele barco? Sim Naquele navio tinha Morreram ainda cantando hinos E outros que eram ímpios E no último momento Se converteu Assim como o ladrão na cruz No último momento Ele pode se converter E ele pode ir para o céu Até porque Os céus não é para bonzinhos Os céus é para pecadores arrependidos Ok Nossos irmãos que morreram no Coliseu Por exemplo Na boca de feras e de leões Com nossas irmãs Que morreram cantando hinos O corpo foi estraçalhado Pelas feras O corpo daqueles que morreram no Titanic Se perdeu no oceano Viraram comida de tubarões Porém A alma e o espírito Vão para o paraíso Aguardando o que? Aguardando a ressurreição Que vai acontecer No toque da última trombeta Quando a trombeta de Deus soar Paulo diz Os mortos Ressuscitarão primeiro Ponto Não vou falar sobre arrebatamento agora Preciso concluir a ideia Então pensando Quando um crente morre A alma dele vai para onde? Para o paraíso Mas tem um detalhe Só vai para o paraíso Se o crente tiver algo Segura Quando Jesus pregava os seus sermões Ele tinha por costume Não querer impressionar homens Depende Se estivesse conversando Com os fariseus Por exemplo E os fariseus começassem a se orgulhar Porque conheciam muito Aí Jesus dava um nó Na cabeça deles Como por exemplo Eles se orgulhavam dizendo Quer falar o que? Filho de José e Maria Carpinteiro De Nazaré Nós Temos por pai Abraão E Moisés É o nosso legislador Aí Jesus olhou e falou E é Tem uma boa notícia para dar Antes que Abraão existisse Eu sou Não Você vai dar glória daqui a pouco Presta atenção Se você entrasse em uma escola Rabínica em Israel Escola essa de Hilel De Chamai Ou até mesmo de Gamaliel Que era neto de Hilel Se você entrasse lá E alguém perguntasse Quem és tu? Você iria dizer Hani Talmidi Talmidi Aluno Hani Eu Ru Ele Então você iria dizer Hani Talmidi Eu Aluno Ou você iria dizer Eu Pregador Eu Cantor Eu Servo Nunca você iria dizer Eu Sou E por que? Sou o que sou Somente ele é Quando Moisés Perguntou o teu nome Ele disse R.E. Acher A expressão A expressão A expressão R.E. Acher R.E. É Eu serei o que serei Na verdade Eu sou Eu fui Eu vou ser No seu ontem No seu hoje E no seu amanhã Preste atenção nisso Segundo o midrash E não a bíblia Quando Moisés Compareceu diante De faraó O faraó Perguntou Quem te enviou Quando Moisés Disse O eu sou O que sou R.E. Acher R.E. Faraó caiu Da cadeira Do trono Se levantou Desesperadamente Chamou todos os magos E disse Procura entre os Deuses do Egito Quem é R.E. Acher R.E. Procurar o Deus Do Nilo Deus do Sol Deus da Vaca Deus do Gado Deus do Piolho Quando voltou Disse Não encontramos Nenhuma divindade Catalogada Entre os Deuses do Egito Com este nome R.E. Acher R.E. Então manda chamar Moisés Quando Moisés Compareceu Segundo o midrash Moisés olhou e disse Por que procuras R.E. Acher R.E. Entre as divindades Mortas do Egito Se o nosso Eu sou O que sou É vivo E vai nos tirar daqui Ok Quando Jesus disse Antes que Abraão existisse Eu sou Ou quando os soldados Vieram prender Depois do beijo amargo De Judas E os soldados Perguntaram Quem és tu? É Jesus? Eu sou Eles caíram Agora tu entendeu Aleluia Ou seja Eu sou antes de Abraão E eu sou aquele Que chamou Moisés E o Abraão Viu o meu dia E ele se alegrou Aí é demais Para a minha cabeça Como que Abraão Viu o dia dele? Simples Quando foi para o Moriá O menino está amarrado Quando ele levanta o cutelo Pare Não faça isso Eis ali o carneiro Ele já viu a maquete do Calvário Ele viu o meu dia E ele se alegrou Logo Jesus Ele também Costumava ser bem teólogo Nessas horas Mas Jesus era muito prático Em seus sermões É sobre isso que eu quero falar Por exemplo Quando ele ia conversar Ou contar parábolas Sendo muito simples Os discípulos ainda não entendiam Ele falava O semeador saiu a semear Semeador Semente Grão de mostarda Joio Trigo Peixe Rede Fermento Tudo isso eles conheciam E Jesus usava isso Para elucidar o seu sermão Paulo em um mundo greco-romano No século I Também faz o mesmo Paulo usa coisas em sua volta Na Grécia e em Roma Como por exemplo Uma maratona da fé Lembrando os jogos olímpicos Que correm Em busca de uma coroa Corruptível Nós porém De uma coroa incorruptível Ele faz o uso De jogos olímpicos na Grécia Quando Paulo está preso em Roma Ele escreve quatro cartas da prisão Uma é Efésios E quatro soldados estão cuidando de Paulo Eles se revezam Quatro Depois quatro Depois quatro E outros quatro Quando Paulo olha para o soldado Um capacete Uma espada Um escudo Uma coraça Um cinto Aí Paulo diz Pois é Ó Efésios Nós também temos uma armadura A do capacete desse camarada aqui É de latão A nossa é capacete de salvação Essa espada não mata ninguém A nossa é a espada do Espírito Que faz morrer para o mundo E viver para Cristo Esse escudo não defende nada O nosso é o escudo da fé Essas botas dele não valem nada E sapatinho de fogo também não O que vale são os calçados do Evangelho Que te traz mais equilíbrio Na caminhada da fé Ok Aí Paulo percebeu algo Quando ele estava andando em Roma Ele percebeu que alguns objetos romanos Tinha um selo Se você for na prefeitura Aqui em Poços de Caldas É possível que na prefeitura Tenha algum armário Alguma mesa muito antiga E ninguém joga fora Ninguém dá Ninguém vende Por quê? Porque é propriedade da prefeitura Com certeza Vai ter ali um selo Ou até mesmo uma plaquinha da prefeitura Assim acontece em Campinas Naquele tempo em Roma Também era assim Quando havia um selo romano Era propriedade de Roma Lembra quando colocaram Jesus no sepulcro Ficaram com medo que roubassem o corpo de Jesus Rolaram uma pedra Colocaram o selo romano Quem passava na frente do sepulcro Dizia Isso é propriedade de Roma Paulo faz uso disso Porque teve uma revelação do Espírito Escrevendo aos Efésios Capítulo 1 Versos 13 Palavras de Paulo Vocês são selados Segundo a Coríntios Capítulo de número 1 Versículo 21 e 22 Especialmente O 22 Deus conhece os que são seus Porque eles têm o Selo Você vai deixar o pregar? Tá bom Quando o cristão Ele morre A morte Até quer Pegar a alma E levar para o Hades Mas ela encontra um selo E o selo manda uma mensagem Propriedade exclusiva de Jesus Se eu fosse aquele espregador Que engrossa a voz Eu já ia dizer assim Só quem tem o selo Não é? Ou cutuca teu irmão E pergunta se ele tem o selo Não vou fazer isso não Porque eu sei que você não gosta disso Eu também não gosto Você faz por quê? Para não ficar chato, não é? Para o pregador? Ok Ou você gosta de chacoalhar o irmão Que está do lado? Ok Sendo assim Quando um cristão morre A alma dele Vai para o paraíso E esta alma Aguarda um evento E eu sei que vai demorar Alguns anos Para mim fazer isso Mas vai acontecer Em nome de Jesus A igreja não está Aguardando sinais O arrebatamento é iminente E a qualquer momento Então se ocorre guerra em Israel Aí todo mundo quer estudar escatologia Aí Alguns faz vídeos Deixa o povo mais confundido E fala de marca da besta Que o anticristo é o Macron E o falso profeta é o fulano de tal Fuja Destes falsos escatológicos Escatólogos Porque a escatologia bíblica e sadia Não marca datas alusivas A escatologia sadia não fica procurando sinais Nós acreditamos Nós acreditamos Que pode ser que o culto não termine Pode ser no caminho de volta para casa Pode ser que não dê tempo de tirar a gravata Pode ser amanhã no caminho para o trabalho Que a trombeta toque E nós teremos o encontro com o Senhor Eu iria entrar sobre arrebatamento da igreja Mas é 21 horas e 25 minutos Eu tenho 5 minutos Então não daria para entrar no arrebatamento Vai ter que cortar no meio Então amanhã nós vamos falar sobre arrebatamento da igreja Eu acredito que aqui não tenha ninguém com prazer De querer entrar na tribulação Então nós vamos falar somente sobre os céus Até porque no pré-tribulacionismo a igreja vai para o céu João 14, a igreja vai para o céu Eu virei e vos levarei para mim mesmo Onde é esse mim mesmo? Na casa do pai Então a casa do pai é os céus Então para aqueles que querem ir para o céu Amanhã nós vamos falar sobre tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro Se der tempo Nós vamos falar sobre o período tribulacional Ok? Mais uma hora, talvez eu não consiga Mas arrebatamento da igreja Tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro É certeza que nós iremos estudar Te espero aqui amanhã, tu vem? Ok Eu tive o privilégio de escrever essas duas obras Na verdade três Deve ter um outro livro meu ali Estou vendo É o livro de Ruth É a casa do descalçado É a cristologia no livro de Ruth Esse mesmo Esse livro de escatologia bíblica É o mesmo daquela capa preta Saiu dourada Depois de 5 mil cópias vendidas Então fizeram essa edição especial Este último Não faz nem 40 dias que foi lançado Eu faço uma defesa Dispensacionalista Pré-tribulacionista E pré-milenista Aqui eu desfaço Todos os espantalhos Que foram criados em debates Contra a nossa doutrina Aqui também eu falo sobre Mateus 24 O sermão profético Mateus 25 As sete igrejas da Ásia Então esses livros se completam Tá ok? Se você quiser adquirir Será um prazer Muito obrigado Viu pastor? Esse aqui Eu faço aplicações do livro de Ruth Só pra você ter uma ideia Eu devo ter só cinco ali O Elimelec é como Adão Que perdeu a terra Mas aí o poceiro Que é Satanás Tomou conta Mas em Levítico 26 Diz Que a terra não pode ser Do poceiro perpetuamente Então um parente remidor Pode redimir E graças a Deus Nós temos o nosso Boaz O nosso Jesus E nós Ruth Somos a igreja Que tira as sandálias Dos seus pés O tirar as sandálias Dos pés Tinha algum significado? Sim Tinha Por isso ele chama A casa do descalçado Se você quiser adquirir Essas obras Será um prazer Poder estar ali E também Te servir Então amanhã Estaremos juntos novamente Deus abençoe Em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe